O prazer de fazer nessas canções Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim E cada uma das canções Só você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você E a alegria fice Quantas vezes você tinha que ser E me amava tanto Quantas vezes eu Deixou bem sofrer E agora eu choro E agora eu choro Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você E a alegria fice E a alegria fice E a alegria fice E a alegria fice Quantas vezes você tinha que ser E me amava tanto Quantas vezes eu E deixei o seu prato E agora eu choro só Sem ter você E a alegria fice 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 Obrigado.